Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo sem me preparar muito, eu tô aqui no intervalo da minha aula e eu resolvi registrar aqui um acontecimento de hoje sobre tempos verbais pra falar pras pessoas que estão aprendendo inglês e que se preocupam com os tempos verbais, que acham que nunca vão aprender na vida, pra não se preocuparem tanto assim. Claro, tem que saber, tem que aprender, eu um dia vou aprender. Mas assim ó, só pra mostrar como tu pode conseguir ser fluente, se comunicar, falar com as pessoas, elas te entenderem, mesmo sem ter total domínio do tempo que tu vai escolher pra usar. Sabendo usar os tempos principais já é o suficiente. Não tô aqui querendo dizer que não precisa estudar, sim estudem. Mas eu só quero mostrar que pessoas na minha situação, por exemplo, meu caso, vou contar pra vocês. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos pra estudar inglês já no livro 5. Eu fiz uma entrevista e fui pro intermediário já. Porque eu até tinha estudado inglês 20 anos atrás, mas eu tinha parado, eu não cheguei a estudar os tempos verbais, assim, com mais afinco, digamos. E eu acabei aprendendo, desenvolvendo inglês nesse meio tempo, meio que sozinha, né? Lendo, assistindo TV, ouvindo, sei lá, assistindo vídeos na internet. E então era uma parte da gramática que me faltava, que me falta ainda até agora. Eu sinto falta disso. Mas, o que aconteceu hoje, então? Toda quinta-feira nós apresentamos ou um speech ou fizemos um teste. Então sempre tem uma prova na quinta-feira. Hoje é quinta-feira e eu fiz um speech. Era sobre uma reclamação, como se tu tivesse recebido uma coisa errada e tu tivesse que ligar pra reclamar e pedir pra resolverem teu problema. Eu usei um tempo verbal, é o Present Perfect. A gente tava, então, fazendo essa conversação da reclamação, né? E eu falei assim... Então significa... Eu tô ligando pra resolver um problema que eu estou tendo com o meu último pedido. Quando eu falei o have had, a professora ficou felicíssima da vida. Ela disse que é o sonho de todo professor de inglês. Porque eu acho que os alunos não usam tanto. Mesmo os que estão no nível que eu tô, assim, avançado... O business é depois do avançado. E mesmo assim as pessoas conseguem se comunicar. Então, eu falo atropelado. Eu escolho sempre os tempos mais fáceis. É uma forma de conversar. Se tu não sabe usar aquele tempo verbal, tu vai usar de um jeito, assim, um outro. Tu vai fazer uma curva e tu vai conseguir falar a mesma coisa. Então, nesse caso, eu tinha a minha colinha aqui. O único motivo... Eu até disse pra professora. O único motivo pelo qual eu consegui usar o tal do Present Perfect foi porque ontem eu perguntei pra Bela e eu tinha essa colinha que eu imprimi da internet. E aí eu... Hum... Vou usar essa coisa aqui. E aí agora eu perguntei pra ela quais seriam as outras opções que eu teria pra usar nessa situação. Ela disse o seguinte. Esse é o perfeito. Por isso que ela ficou tão feliz da vida. Porque é uma coisa que aconteceu no passado e vem acontecendo. Eu fiz um pedido e ele veio errado. Então, ela... A pessoa que vai me atender, ela vai saber que foi no momento que eu abri a caixa. Eu já tinha esse problema e tenho ele até agora. Se eu usasse outros tempos verbais, talvez ela ia entender coisas diferentes. Mas eu ia conseguir me comunicar a mesma coisa. Porque depois eu ia falar, eu ia explicar o meu problema e a pessoa lá ia entender que eu estava com esse problema. Então, no caso de... Se eu não tivesse usado o tempo verbal correto nesse caso, a pessoa ia me entender a mesma coisa. Então, outras opções que eu poderia ter usado, mas que não seriam tão corretas. Parece que ele já acabou, o problema já acabou. Ou, ela disse que também não seria tão bom. Parece que eu tive o problema. Ou, ela disse que nesse caso, então, pra pessoa saber que... No momento que eu recebi a caixa estava errada e eu ainda tenho o problema até esse momento, seria, então, o Present Perfect, que seria I have eaten, I have lived. Ou, nesse caso, I have had. Então, hoje o vídeo foi só pra registrar, assim, essa diquinha, esse conselho pras pessoas que me ocorreu agora, que às vezes as pessoas me pedem dicas, né, de inglês. Não tem segredo, tá? Sinto informar, mas não se aprende inglês de uma hora pra outra. É quebrando a cabeça mesmo. Quando nós viemos pra cá, dois anos e meio atrás, eu sabia que não ia ser tão fácil, porque nós escolhemos Orlando, que tem muito brasileiro. Eu sabia que o processo ia ser um pouquinho mais demorado do que se eu tivesse escolhido um outro lugar que não tem brasileiro e que eu nunca converso português. Mas, eu já noto muita melhora, então, vale a pena. Vale a pena se dedicar. Não tem segredo, é baixar a cabeça e estudar. E keep going. Uma hora chega, uma hora o resultado chega, tá? Então, era só pra avisar isso. Até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho